O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra-plana. A estrela mais próxima do Sistema Solar, Próxima Centauri, ganhou as manchetes do mundo inteiro em 2016, quando os cientistas anunciaram a descoberta de um planeta de porte similar ao da Terra na distância certa para permitir a presença de água em estado líquido na superfície, condição essencial para a existência de vida. O achado tornou a pequena estrela, uma anã vermelha na constelação do Centauro, a meros 4 anos-luz de distância, um alvo preferencial para os astrônomos. E agora eles começam a revelar outros segredos desse sistema planetário vizinho. Usando a rede de radiotelescópios ALMA, localizada a 5 mil metros de altitude no deserto do Atacama, no Chile, um grupo internacional acaba de encontrar evidências de cinturões de poeira circundando a estrela. Sem dúvida, restos da formação de seu sistema de planetas. O ALMA é especialmente bom para observar poeira cósmica, que faz dele um excelente instrumento para estudar os densos discos de sistemas planetários em formação. Agora, as observações em Próxima Centauri mostram que ele também pode ser bem útil no estudo de sistemas maduros, com bilhões de anos de existência. As observações sugerem que há um cinturão de poeira distribuído a uma distância entre 1 e 4 unidades astronômicas da estrela. Uma unidade astronômica é a distância média Terra-Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. O disco de poeira se parece, tanto em massa como em temperatura, com o cinturão de Kuiper do nosso Sistema Solar, o reservatório de cometas que há além da órbita de Netuno. As observações ainda indicam a possível existência de um segundo cinturão, mais externo, embora as evidências aí sejam menos conclusivas. Também há um sinal bem intrigante de um aglomerado de poeira que poderia até ser um planeta gigante com anéis, como Saturno. Isso, contudo, é ainda mais incerto, um mistério a ser solucionado por futuras observações. Fato é que, quanto mais o estudamos, mais o sistema de próxima Centauri se torna interessante. Legenda Adriana Zanotto